Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Decorando Ideias, que apresenta ideias criativas de decoração toda semana. Temos vídeos todas as quartas-feiras às 10h30 da manhã. Se você não conhece o canal, te convido a assistir todos os nossos vídeos que envolvem os mais variados temas de decoração em ambientes internos e externos, festas e eventos, comemorações, melhores e mais práticos objetos e utensílios, transformações e obras, entre outros. Hoje teremos o seguinte. Música A comemoração do Dia dos Namorados costuma ser marcada por gestos românticos, declarações de amor e troca de presentes. Muitos casais aproveitam a data para sair para jantar, ir ao cinema, fazer uma viagem romântica ou simplesmente passar um tempo juntos em casa. Música 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 O Dia dos Namorados é uma data muito especial para casais ao redor do mundo, comemorado em diferentes datas em cada país. No Brasil, é comemorado em 12 de junho, véspera do Dia de Santo Antônio, o Santo Casamenteiro. Música Música A troca de presentes é uma parte importante da celebração do Dia dos Namorados. Música Os presentes podem variar de acordo com o gosto e orçamento de cada casal, mas é comum ver flores, chocolates, joias, perfumes, roupas e até mesmo viagens como presentes nessa data tão especial. Música 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 A decoração do Dia dos Namorados geralmente é marcada por cores românticas como vermelho, rosa e branco, além de elementos como corações, flores e velas. Muitas pessoas optam por decorar a casa com balões em formato de coração, guirlandas, ramos de flores e velas aromáticas para criar um clima aconchegante e romântico. Música 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 Além dos presentes materiais, gestos simples e sinceros também são muito valorizados nesse dia. Música Uma carta escrita à mão, um jantar preparado em casa, um passeio de mãos dadas ou simplesmente dizer o eu te amo podem fazer toda a diferença e mostrar o quanto a pessoa amada é especial. Música Música Além disso, é comum utilizar jogos de luzes, como velas e pisca-piscas, para deixar o ambiente mais acolhedor e agradável. Música Outros elementos decorativos que podem ser utilizados incluem cartões, poemas, fotos do casal e até mesmo presentes especiais espalhados pela casa. Música Música Para muitos casais, o dia é um dia é um dia, um dia é um dia, um dia, um dia. Música Música Para muitos casais, o dia dos namorados é uma oportunidade de demonstrar o amor e o carinho que sentem um pelo outro de uma forma mais intensa e romântica. Música É um dia para celebrar a união, a cumplicidade e a felicidade de estar ao lado de alguém que amamos e que nos faz feliz. Música 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 A decoração do dia dos namorados pode variar de acordo com o gosto e estilo do casal, mas o importante é criar um clima de amor e carinho para celebrar essa data tão especial. Música Independentemente do estilo escolhido, o mais importante é demonstrar o amor e o carinho que sentimos pela pessoa amada. Música 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 Independente de como cada casal escolhe comemorar o dia dos namorados, o mais importante é aproveitar esse momento para demonstrar o amor, a gratidão e a admiração que sentimos pela pessoa amada. Música Afinal, o amor é o maior presente que podemos dar e receber em qualquer dia do ano. Música 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 Deixe seu like, comente se gostou, deixe sua sugestão, compartilhe com os amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Música 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 Música